VINAMÍDIA 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 Ehará Mas ouve Se matem aqui as meninas que vocês Hoje Meninas Vocês vão contar com a ajuda Do nosso especialista O cara Que Sabe de Tudo Assim ele girou o mundo E esse cara O pessoal de casa sabe quem é o cara O cara ta aí na tela E este cara é ele Braiu farei Com cor Mas ouve Regi na fala por favor, Nicolau Artes, faz uma coisa aqui ao gigante, não, eu quero falar algo sobre o gigante, por favor, filme só aqui o nosso guarda-corrinho, a calça gigante, o problema é este. O gigante, quem te emprestou essa calça? Quem emprestou? É do Sadie? Bora lá, bora lá jogar, vamos jogar, vamos jogar. Quem deu a calça? Quem deu a calça? É o pra mim, senhor. Ah, minha mãe. Ok, tá bem. A calça tá dizendo que a calça é do Sadie, o Sadie, a calça é o gigante, é isso? Ah, sim, só pode, o gigante não está com o fato completo, eu não sei o que aconteceu com o gigante, mas já tens visto o brilho do gigante nas últimas vezes? Mudou muito o gigante. O gigante não, ele está com um brilho interno, mesmo um brilho que vem de dentro. Você está namorado? É pá, se calhar, se calhar, mas, gigante vem, vem. O gigante vem para aqui, vem para o meio, vamos. Vamos ajudar aqui as nossas equipas, né? Sim, sim. O gigante vai ajudar, nós vamos dar perguntas aleatórias, vocês terão... 20 segundos. 5 segundos para responder as perguntas, tem mesmo que responder todas as perguntas, ok? Ou seja, todas as palavras certas, por exemplo, se nós dissermos 8 palavras, vocês têm que lançar 8 palavras, se não conseguirem, não vão pontuar, ok? Só que assim, se vocês não conseguirem completar aqui as 8, nesse caso, cada pergunta, quem sofre é o gigante. Meninas, vocês não querem que o gigante sofra aqui, porque ele vai com todos os shots aí. E o shot não é brincadeira, não. É coisa séria. Então, para ajudar o gigante. Regi, vou começar... Não, 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 vamos deixar sempre as mulheres, por favor, depois eu é que sou machista. Vamos lá, vamos lá, voltar isso, acabar com tudo. A pergunta... Podem vir aqui, uma aqui, outra ali. Uma desse lado, isso. Tem o gigante no meio, o gigante... A pergunta é simples. Digam o nome de 10 coisas que encontramos sempre dentro de um carro. Qualquer coisa que encontras dentro de um carro, ok? O tempo começa... Agora, vamos. Volante. Chave. Chave de fenda. Ei, ei. Sim, vai, vamos, vai. Tapetes, bancos, coro... Vamos, 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 ok? Comem aí. A mudança. Vamos. Placa. Placa, vamos. Retrovisório. Bora! Se quiserem mais uma... Bora! Já deu! Meu Deus. Tá certo ou não tá? Foram nove. Foram dez. Não, mas foi extra. O retrovisor tá fora, mas foi dez. É, foram nove. Regi, o VAR. Foram nove, porque o retrovisor tá fora. Não está dentro. Deixa regi, deixa regi. É o quê? O que fica, o que fica dentro? Ah! Livre, ele tá bem... Às vezes é bom deixar sua regi falar. Aqui não tem outro nome, não. Que tem espelho. Pronto. Não conduzes? Eu conduzo. E muito bem. Ele não conduz. Ele não conduz. Tá certo, meninas. Contuamos. Muito obrigada. Muito obrigada. Não bate em palmas, tem inveja. Próximo. Vamos lá, Kendra. Vamos fazer. Pronto. Vamos lá. Dizer dez coisas que encontramos dentro sempre de um escritório. Esferográfica. O tempo agora na tela. Como tá, Norri? Calma. Calma. Tem pressa. Ô, gigante. Tá aí muito. Hoje nunca vai os outros. Em três, dois, um. Como tá, Norri? Esferográfica. Sim. Lapiseira. Sim. Esferro, grafica e lapiseira mesmo. É... Passe. Isso. Passe. Bloco de nota. 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 O VAR. Validamos ou não? Regi. O VAR. Foram dez? Pronto, tá certo. Por favor, vamos, senhora. Sentem-se. É gigante. Está que nem um vulcão. Digam o nome de sete insectos. O tempo começa... Digam o nome de sete insectos. O tempo começa agora, vai, vai, vai. Barata, mosca, mosquito. Vamos. Casemuna. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Casemuna. Vamos. Miga. Barata. Já falou barata. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deu sete. Scampião. Scampião. Falou o quê? Scampião. Canco feia. Já deu, mas validou, Regi. Já tivemos sete. Sim ou não? Regi, faltou. Não, não, não. Faltou, faltou. Gigante. Gigante. Vai ter salho, né? Gigante. Vem. Gigante, vem para o meio. Assim que pegaram o seu copo, vem para o meio. Já dá. Mas o gigante... Gigante, por favor. Gigante. Vem para o meio. Não, não conseguimos sete. Vamos lá. Conseguimos seis. Olha aí, gigante, o habitual. Então ele sofre uma consequência. Tu te chupate, tu te mamate, tu te mamate. Aú, 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 aú. Aú, aú, aú. Manda o shot. Iá, minha vida. Vamos lá, vamos lá. Próxima. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá deixar o copo e volta para aqui. Ótimo. Ótimo. Vou falar no médico. Bora. Vamos lá, gigante, vem. É rápido, gigante. Vem para aqui. Vamos lá. A pergunta é... Dizer sete nomes de répteis. Répteis. Cobra. Jacaré. Tempo, calma, tempo. Sobra de quê? Répteis. Vou te explicar o que é isso. Agora. Jacaré. Cobra. É, esmoia. Digo, cobra. É... Oh, my God. Vamos, vamos. Podem ficar aí o dia todo, sem pressa. Largar. Não. Grande, não. Largar. Répteis. Sapo. Isso. Não, não, não. Sete. Sete. Sete, Réjê. Não. Não. No violão, você não está a bater bem. Gigante. No violão, ela não está a bater bem hoje. Chote. Mas então, o jacaré, o crocodilo. É a mesma coisa, sim. É a mesma coisa. Não, beba um só. Beba um só. Gigante, beba um só. Por favor, senhora. Deixa eu estar no gigante. Tudo em mamate, gigante. Obrigado. Agora eu vou passar a mato. Vamos lá. O meu gigante, coitado do meu filho, está sofrendo. Vamos lá. Tudo em mamate. Não, tudo em chupate. Tudo em mamate. Tudo em mamate. Aú, aú, aú. Aú. Manda, gigante. Vamos lá. É o dia das mulheres. Vamos, vamos lá. Passa com nós. Vamos lá. O seu dia internacional das mulheres. Sim, senhora. E em especial as mulheres angolanas, gigante. Bora, meninas. Vamos lá. Vamos, vamos. Ainda temos mais uma pergunta. Está rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. A última pergunta é a seguinte. Diga o nome de oito cantoras brasileiras. Calma, calma, calma. Essa está muito fácil. Diga o nome de oito cantoras brasileiras. O tempo começa a... Agora, vai. Anitta, Ludmilla, Jojo Todinho. Sim. Ludmilla, já falaste, né? Já, já. Tem a Manu. Ah, vamos, vamos, vamos. Marília Mendonça, Joelma da Banda Calypso. Boa. Vai, rápido, mais duas, mais duas. Não, faltam duas. Mais duas. Ai, meu Deus. Meu Deus. Faltam duas. Alcione, Alcione, Alcione. Acabou, Alcione. Acabou. Calma, calma. Acabou. Não, 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 não. Ela disse Alcione. Beba, beba. Beba, beba. Gigante, vamos lá. Senhoras. Regi, quantas caracas elas conseguiram? Vamos para aí. Senhoras, essa é a nossa chance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se é tão fácil assim, mas pronto. Vamos lá. Primeiro, o gigante. É muito fácil. Tu te chupate, tu te chupate. Tu te mamate, tu te mamate. Au, au, au. Au, au, au. Pronto. Au. Acaba, gigante. Acaba. Ai, estão a ver o que vocês fazem com o gigante? Vamos. Temos que acertar, senão só. Marcelo. Vamos, gigante. Vamos lá. Não. Bora, o jogo. Gigante, vem para aqui. Ingredientes. Vamos lá. Agora, dizer o nome de oito cantoras americanas. Bioncê. Calma. Calma. Bioncê. Regi, por favor. É agora. Crisbon. Não, não, não. Agora, vamos. Bioncê. Liga, aonde. Jennifer Lopez. Rihanna. Doja Cat. Dua Lipa. Isso. Rita Hora. Rita Hora. Isso. Acabou, Dregi. Chega. Não, não, não. Foram oito. Duas como? Oito. Adele. Sim, vai. Vamos mais, vamos mais. Vamos mais. Vamos. Adele. Vamos, dá as quebra. Pode dar as quebra. Agora, fiquei um pouco mais. Dua Lipa, minha americana. Rita Hora também não é americana. São inglesas. Não sei se eu explico como. Está bem. Seara, então. Não, o tempo já acabou. Passou. Beba, beba. É bom, não é? Na vez do outro cuia. Não, não. Mas calma, gigante. A culpa é tua. Cris Brown. Agora, vamos lá. É cantora, gigante. Vai ressar. Esse é merri. É hoje que essa festa vai entrar pato. Gigante, Cris Brown não. Porque o segurança está tonto. Vamos lá. Cris Brown não, gigante. Vamos lá. Depois, porque viajou o mundo inteiro. Tu te chupate. Tu te chupate. Tu te mamate. Tu te mamate. É gigante. É isso aí. Vamos só recordar a pontuação, por favor, Regi. Só por motivos de calendário. Eu acho que a Neurita ainda continua ganhando. Eles cumprir calendário depois do gigante estar... Vamos lá. Vamos lá, então. Recordar a pontuação, Regi. Queremos recordar a pontuação. Vamos fazer o seguinte. Vamos recordar a pontuação depois do intervalo. Vamos, então, descobrir, de facto, quem terminou vencedor. Porque tivemos aqui vários jogos. Então, é justo sabermos quem ganhou. Regi. É dia 8. Por favor. Dia da Mulher. Explica quem ganhou, Luvula. Internacional. Então, as mulheres estão de parabéns, porque ganharam todas. A Mulher Angolana. Porque eu, no princípio, fiz referência à Mulher Angolana. Então, estão todas de parabéns. Luvula, quem ganhou? Fala só quem ganhou. Não dá muito a volta. Quem ganhou? A Mulher Angolana. Sim, mas... Ah, tu fazes parte também desse leque de Mulher. Pronto, a Neurite. Não, a Neurite não. A sua equipa. Está bem? É a Neurite. Ganhamos! Ganhamos, meninas. Parabéns. 7 a 6. Mas, de facto, sim, o Luvula tem razão. Todas nós estamos de parabéns, porque é o nosso dia. É o nosso mês, na verdade, porque o mês de março é todo nosso. Feliz dia internacional das mulheres para vocês também. Para todas as nossas mães, todas as nossas mulheres. Ou todas as mulheres que fazem parte da vossa vida. Rapidamente, começamos aqui do teu lado. Se quiseres dar um beijinho, contactos, Instagram, TikTok. Instagram é Deusa do Pânico. Contactos para shows é o 933-456-813. Quero mandar beijinhos para todo o pessoal que apoia direta e indiretamente a Deusa do Pânico. A minha equipa, a Wave. E um beijinho para a Lúcia Betal. É o Feliz Dia Internacional da Mulher. Uh! A seguir! Bem, antes de mais nada, agradecer à TVZIMBU pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Desejar um Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres. E dizer que Facebook Faradiza, Instagram Faradiza. Agradecer e mandar um beijinho à minha equipe, ao meu time, à Will Record Produções. E agradecer à Escola de Condição JQ. E gostaria de deixar os meus contactos, 935-8751-87. Boa! Muito obrigada! Mas vá, como é que você já precisa? Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui e pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a nós. Beijinhos, vai. Para a minha família que está em casa agora me assistir. Para o meu pai, especialmente. Para a minha mãe. A todas as pessoas que apoiam a Jair Málaga, direta ou indiretamente. A minha querida sogra, que agora está aí a me assistir. Maria, mais conhecida por Ivo Adi. Um beijo para ti. Para o meu agente, Gaua Produções. Para o Kleber Nubito, produtor que fez a minha nova música, que está mesmo super, super. Muito obrigada. Os contactos não passam em mente, mas redes sociais é Jair Málaga. Instagram, TikTok, em todas as redes sociais Jair Málaga. E muito obrigada pelas pessoas que estão aí a consumir o Fala Abaixo. Agradeço de coração, mamã. Mandou beijo para a sogra, não mandou beijo para o boi. O boi está mesmo ali. Edneide Gonçalves. É isso. Pronto, para a milita. Pronto. Olá, meus amores. Mais uma vez, está disponível em todas as plataformas digitais, EP Liberta. Videoclip, todos disponíveis também, Boss, Loca. O novo videoclip disponível também, Espírito do Bem. É só acessar YouTube, PiriLine underscore. Redes sociais, Kendra underscore PiriLine. Facebook também, Somente Kendra. Com H no final, não se esqueçam. Yes, yes, yes. Queres começar tu ou começou? Muito obrigada, meninas. É mesmo só para vos agradecer. Meninas também, bailarinas. Nossa DJ Iza Black. Muito obrigada. Um chico oração. Vocês aí em casa também já sabem que estão sempre no nosso coração. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Um One Love da Neurite, do Luvulela, da equipe inteira. E contamos com todos vocês pontualmente, próxima semana, mesmo.